Eu não vi muito bem o que aconteceu Mas senti na linha do destino A gente se perdeu Eu sei que era pouco Mas seu sorrir era só meu Foi pouco, mas foi meu Coloquei na minha mente Que contigo é o meu lugar E eu sei que meu defeito Não fazer e só pensar Amor dá difícil Tenho pressa de te encontrar Talvez possa te esperar Mas preciso me encontrar Sei que você vai voltar Vou dar um jeito de aguentar A dor de me enfrentar Só para poder recomeçar o nosso Talvez possa te esperar Mas preciso me encontrar Sei que você vai voltar Vou dar um jeito de aguentar A dor de me enfrentar Só para poder recomeçar o nosso E agora sozinha Sinto frio e medo Foi eu, foi você ou foi nosso O erro A porta trancou Mas temos a chave no amor E agora sozinha Sinto frio e medo Foi eu, foi você ou foi nosso O erro A porta trancou Mas temos a chave no amor Talvez possa te esperar Mas preciso me encontrar Sei que você vai voltar Vou dar um jeito de aguentar A dor de me enfrentar Só para poder recomeçar o nosso Talvez possa te esperar Mas preciso me encontrar Sei que você vai voltar Vou dar um jeito de aguentar A dor de me enfrentar Só para poder recomeçar o nosso A dor de me enfrentar Só para poder recomeçar o nosso